Vamos ver se conseguimos escrever 0,15 como uma fração. O importante é olhar para a posição destes algoritmos. Este 1 está na casa das décimas. É igual a 1 vezes 1 sobre 10. Este 5 está na casa das centésimas. É igual a 5 vezes 1 sobre 100. Se quero escrever isto, posso reescrever com uma soma de... Este 1 representa 1 vezes 1 sobre 10. É igual a 1 sobre 10. Mais este 5 representa 5 vezes 1 sobre 100. Mais 5 centésimas. Mais 5 sobre 100. Para os adicionarmos, temos de encontrar um denominador comum. O denominador comum é 100. O menor múltiplo comum. Tanto 10 como... Bem, 100 é múltiplo de 10 e de 100. Por isso, podemos escrever isto como algo sobre 100, mais algo sobre 100. Mais algo sobre 100. Este não vai mudar. Já era igual a 5 sobre 100. Se multiplicamos este denominador por 10, e foi isso que fizemos, multiplicamos o denominador por 10, agora temos de multiplicar este numerador também por 10. Isto é o mesmo que 10 sobre 100. E agora estamos prontos para adicionar. Isto é o mesmo que 10 mais 5 é igual a 15. 15 sobre 100. Poderíamos ter feito isto mais rapidamente, olhando apenas para o número. A casa mais pequena é a casa das centésimas. E em vez de dizer que aqui tenho uma décima, posso dizer que tenho 10 centésimas. Ou então posso dizer que tudo isto é igual a 15 centésimas. 15 centésimas. Se quisermos reduzir esta fração à sua forma irretutível, podemos fazer o seguinte. O numerador e o denominador são divisíveis por 5. Vamos dividi-los por 5. O numerador, 15, a dividir por 5 é igual a 3. O denominador de 100 a dividir por 5 é igual a 20. E esta é a forma mais simples que conseguimos obter.